Bom dia, bom dia galera Mais uma vez aqui com Este grande Homem de moral, caráter Um dom que Deus deu ele Pra ser um cara que Gente, pode trazer seu ventilador Licificador, máquina de lavar Que o homem deixa só no grau Vou passar aqui a palavra pra este grande Homem técnico, formado Em Ajeitar ventilador e tudo Que aparecer, com você Meu amigo Jean Bom dia, meus amigos e meus amigos Mais um dia né, graças a Deus Primeiramente, graças a Deus Tudo é dele, vem dele e volta pra ele Tudo é dele Dono da ciência e da sabedoria Sem eu ter estudo Que eu sei, não é meu, é dele Não há pra onde pode fazer assim, ó, de subir tudo Não, mais um dia De luta, graças a Deus Eu não vejo Eu tenho ventilador Eu não vejo hoje Micro-ondas, umas máquinas de lavar e vendada Tiradeira e matita Também, eu vou ver o que é que consigo fazer Não tem pressa pra me fazer Porque o que eu gosto é a qualidade Fazer bem feito Não adianta eu pegar Às vezes as pessoas falam assim Não adianta, não conserta Eu mexo TV, com som geladeira Então eu tenho um pequeno entendimento dele Pra aí não adianta eu pegar Porque eu não posso abraçar o mundo fraco Então, já mexo inúmeras coisas, né? Então eu tenho um domínio sobre ele Se eu for querer mudar outra coisa Vai confundir minha mente E vou deixar insatisfeitos os clientes Então, eu prefiro ficar no que tá Porque ele tá bom E deixar também espaço para os outros Porque não se for certo para o mundo O mestre sair vai dar certo Gente, o cara Pode trazer, gente Pode trazer pra cá Que o cara é fenomenal É o dom de Deus Só chegando, gente Tudo programado E agendado Não tem problema Esse é o cara Só chegando freguês Esse é o melhor da Itapoc